Bom galera, olha só né, vou mostrar pra vocês quem que voltou né, retornou ali de volta, e tá ali, eu vou explicar melhor pra vocês agora o que realmente aconteceu né, não sei se vocês acompanharam o último vídeo do canal, não sei se é o último ou um antes ou um depois, enfim, eu tinha vendido esse caminhão né, pro meu irmão, só que o que acontece mano, ele voltou com esse caminhão, ele até tá aqui, ele vai explicar melhor pra vocês aí, entenderem bem o que realmente aconteceu né, mas tá aqui ó, o golzinho que eu tinha pegado dele, tá aqui ó, fiquei aqui dois dias mano, deu pra testar, o carro é bom mesmo, cadê ele, deixa eu ver se eu acho ele aqui, fala mano, tava explicando aqui pra galera, do negócio, ah sim, bom como eu tava falando aí pra galera né, nós se desfazemos do negócio né, de volta, é como eu falei né, eu achei injusto, tipo, eu ia ficar devendo 30 mil reais né, 30 mil reais e eu não tenho como pagar esses 30 mil, tipo nós íamos fazer pelo carro e os 30 mil que eu ia te dar né, mas o caminhão vale 80 né cara, então ia sair injusto, ia sair muito injusto, então aquele combinado que nós fizemos lá, você usa o dinheiro lá e depois nós vem alguma coisa né, mas o que achou do caminhãozinho, top né, mas eu sei que daqui uns tempos você vai pegar um também né, sim, o projeto é pra daqui mais uns, dois, três anos, só que o teu é como tu falou, um granelheiro né, sim, o meu é granelheiro, na verdade eu quero um Mercedes, Mercedes, ah mas o Mercedes é trucado né, eu quero um trucado, já tava em vista ele cara, então é, não que esse aqui não seja top cara, esse aqui é muito top, mas, não, mas o Mercedes é bom né, ele leva mais caro, cara, que nem eu acho que pra que tu quer fazer aqui, tem que ser um caminhão mais forte também, e a parte de manutenção entre esse aqui, o Mercedes, o Mercedes é melhor a manutenção dele, mais barato né, então, mas pelo menos, eu fiquei por dois dias com ele, nossa, mas é top né mano, muito show cara, eu vou descer lá pra baixo agora, eu acho que tu vai pegar o gol agora já né, tá aqui o golzinho, tinha até lavado ele aqui ó, não sei se você viu aqui, lavei ele mano, esses dias, ó tá, ó, ó, não, já ia, hoje já ia pra balneário né, só não deu tempo de passar pretinho nas rodas ali, ah mas é, o caminhão eu dei uma limpada só por dentro né, é, aqui tava sujo né, ainda né, esse aqui não sai mano, esse aqui eu já falei pra galera que não sai, é, é a cola né, a cola grudou sujeira já era né, já era, esse aí, esse, se você colar no carro, isso aqui vai ficar né cara, mesma coisa né, adesivo, se colar no carro vai ficar esse negócio aqui, ó meu tio, ele chegou ali, que não sabe, não tem o que fazer né, é isso aí, mas tá aí ó galera, o caminhãozinho tá aí, os gatos já estão fazendo, nem embaixo dele, meu irmão chegou agora com ele ali, mas como eu tava falando pra vocês né, a gente desfez do negócio, por quê? O negócio que eu tinha feito com ele era o carro dele né, que vale eu acho que 25 ou 30 mil, se não me engano, o golzinho, mais 30 mil reais, ia sair em torno de 60 mil, bota aí no papel, só que esse caminhão ele vale 80 mil reais, que é a FIP dele e tudo né, como vocês sabem aí nos últimos tempos aí, moto, caminhão, carro, mano, aumentou tudo o valor, foi lá em cima né, por causa da pandemia aí, houve essas alterações aí, ou seja né, aumentou tudo, então eu sairia perdendo 20 mil reais, só que eu falei pro meu irmão mano, eu sei que eu vou perder esses 20 mil reais, mas vai ficar na tua mão né, ou seja, então eu não vou perder, tipo um negócio pra aqui, só que ele não achou justo né, fazer esse negócio e eu perder esses 20 mil, eu falei pra ele, eu tô por ti mano, se quer fazer, nós faz, se quer desfazer, nós faz, só que o que aconteceu mano, nesse jogo ele me emprestou uma grana também né, essa grana eu vou conseguir manter esse caminhão aqui, bem de boa por, eu acho que mais esse mês tranquilo mano, claro até eu tenho que não só gastar né, eu tenho que conseguir alguma coisa pra mim tirar também, mas assim, o caminhão tá aqui de volta, ele deu uma lavadinha, eu acho que tá mais limpo, e eu vou descer lá pra baixo agora, que eu vou lá no campo, mano, eu tava com saudade, vou te falar que, que dois dias, foi dois dias né, Romulo? Dois dias que ficou lá em casa. Mano, deu saudade já de andar com esse caminhãozinho. Ah, você tava acostumado já né. Ô mano, acostumado né, já faz acho que uns dois meses, eu acho, eu não lembro bem, mas acho que faz uns dois meses já. Tava viajando direto né. Não, mano, eu fui pra, olha, a gente foi pra Minas Gerais, foi pra São Paulo, Rio Grande do Sul e o Paraná. Ah, eu nesses dois dias que nem andei, só de ver ele lá em frente de casa já, nossa, você tava com saudade com ele. Mas ó, imagina ele com a carroceria, a carroceria pega aqui né. É mais ou menos aí. Ia ficar bonitinha né. Eu ia colocar aquela gradinha baixa, sabe. Ah, o gradinha baixinha. É a moda hoje né, aquela gradinha baixinha. Mas não é melhor uma grade alta, pra carga? É, pra carga era bom o granileiro né. O granileiro é o alto né. É normal e a sobregrada em cima né. É duas. Mas tipo, pra beleza, pra ele ficar top, é aquela gradinha baixa. Pega o que? Não pega um metro então. Não, é, cinco centímetros mais ou menos. Fica o centímetro. Aham. Ah, mas fica top mano também. Eu, faz aquelas carguinhas com lona né, com os negócios. Isso cara, os batateiros fazem né, sabe. Ei, uma coisa eu te perguntar, você que gosta de caminhão mesmo, é, o que que você acha de caminhão arqueado? Cara, arqueado, não com aquele lá em cima, eu acho feio. Lá em cima? Eu acho feio naquele, eu acho ridículo. É estranho. Mas o arqueadinho, mais ou menos assim, não sei quantas molas lá que coloca. Tem uma. Que ele fique assim ó. Só dá uma caidinha né. É só dá uma erguidinha nele aqui, fica massa cara. Fica legal né. Aí você coloca. Mas você viu que os caras botam, chegou a botar 80 molas? É, eu vi um caminhão, um cara lá que tipo, você fica embaixo aqui ó. E sobra espaço aí né. Sobra espaço em cima. Verdade. Daquele tipo, eu acho feio cara. Aí você dá uma erguidinha aqui, uma baixadinha ali na frente. Nossa, fica. Fica show né. É verdade mano, é gosto é gosto né. Tem cara, tem gente que bota 80 molas no caminhão né. E os caras acham top, eu não sei mano, se interfere alguma coisa pra carga, eu acho que já interfere né. Eu acho que sim. Dependendo da carga. Até na estrutura do caminhão né, o caminhão não é pra isso né, ele é isso aqui, o normal. Já pensou o caminhão com 80 molas arqueadas lá em cima, você botar uma carga alta é perigoso tombar né. Tem que andar reto. Eu acho que deve quebrar muito né, porque o caminhão não é pra isso né, a engenharia do caminhão é isso. Aí você vai mudar tudo, tudo que se muda não dá muito certo. Como a galera gosta sabia, galera, o pessoal curta, a maioria dos caras aí que... Mas é aquele né, gosto é gosto né. Gosto é gosto. Eu assim ó galera, a minha opinião, eu acho tipo assim, que nem ele me falou, muito alto eu acho que é um exagero até, fica estranho o caminhão, mas um pouquinho fica legal eu acho também assim. Mas é que nem falou né, eu prefiro o caminhão reto assim, não sei. A galera curte arqueado né, só que aquela coisa, gosto é gosto né, tem gente que gosta arqueado lá em cima e gente que gosta mais ou menos. Mas esse aí, não sei galera, a ideia era, que nem eu falei pra ele, arrumar as coisas que tem pra arrumar nele né, que é a pintura, o baú, o resto a gente vai fazendo né, mas vamos lá. Olha lá, não deu certo o negócio né, mas eu tô ansioso mano, pra quando tu pegar o teu e deixar do teu tipo que tu quer, naquele outro lado. Ah cara, eu tenho projeto quando eu pegar o meu cara, vai ser um caminhão antigo, porque eu vou deixar, cara, se eu... E aí, outra coisa, sabe por que que eu desfiz já o negócio contigo, porque eu sei que você quer um caminhão diferente, tipo, não era esse tipo que você quer né, às vezes o cara age no impulso e foi mais pra me ajudar, entendeu? Sim, é. Por isso que eu tipo assim, vamos fazer do jeito que tu quer, é isso aí mano, por isso, porque eu quero ver quando tu tiver com o teu mano, e deixar do teu tipo aí. É, a hora que nós, que eu tiver o meu, nós vamos botar os dois de lado e vamos... Esse vai tá mais bonito ainda, não sei se eu vou tá com esse ainda, sei lá né, vamos ver. Tem que evoluir né. Tá bom rapaz, não, mas tem que não evoluir, tipo, o caminhão não é top de linha, mas pegar um mais, sei lá, um maior, um trocado né, sei lá, um trocado mano, é meu sonho, sabe o que que é? Dirigir uma carreta. Carreta, uma carreta, nossa. A grandona. Eu curto muito aquelas, essas Scania que saiu agora. As Scania né. Nossa, é muito top né. Mano, deve ser da hora, é mais difícil né, dirigir, porque a gente pega um caminhãozinho desse aqui, já sabe que é um pouquinho, mas não é um carro né, é diferente, mas imagina um bitrenzão daqui. Nossa, aquilo muda tudo né. Deve ser doido né. Toma conta da pista inteira. Toma conta da pista. Golpe de vista. É muita coisa. Tudo muda né mano. As marchas né, são 10 marchas né. 10 marchas. 10 marchas, tem caminhão que acho que é mais né. Tem caminhão que é essa. Nossa, um enxergue. Reduzida né, tem eles falam. Imagina se tem uns que tem que trocar de caixa né. De caixa. Bota até de segunda a sexta numa, aí se troca de caixa e vai desce. É a famosa reduzida que eles falam né. Não, aí se troca de caixa. Reduzida o que que é? Reduzida é quando se precisa subir a montanha né. Ah, reduz a maior. Bota uma reduzida ali, bota uma terceira reduzida por exemplo. Subir aqui ó, vindo pro sítio. Você quer subir numa terceira reduzida, você reduz, bota uma terceira e sobe de boa. Nossa, eu sou um péssimo caminhonete. Eu vou, que nem eu falei pra vocês agora, eu vou descer lá pra baixo com ele né. Eu tava pensando em jogar um água atrás dele, pra tirar todo aquele diesel que tá ali e passar um sabão. Então mano, eu acho que se der tempo, eu não sei se vai dar tempo ainda, porque o sol já se foi. Mas eu vou tentar fazer isso ainda hoje mano. O Humildo quase nem andou com ele né, não deu pra andar muito, mas tá aí ó. A hora que ele quiser andar também, eu vou estar sempre por aqui agora também, eu acho e ir. E vamos dali né, vai descer já pra lá. Tava com saudade do golzinho já também né. Tava com saudade né. É mano, é foda. Mas faz os negócios às pressas né. É, nem falei pra ela, quase me deu na orelha cara. Então mano, a mulher é foda né. Puxa dó dela né. Verdade ó. Mas então nós se vê lá. Se vê lá, vai descer também né, só desce na minha frente mano. Caraca velho, tá aqui o caminhãozinho. E vamos dali família. Ô, nossa. Caraca. É isso aí galera, vamos. Bom, olha só galera, cheguei na minha área do petróleo. Ó a estradinha que a gente fez aqui ó. Chegou a crescer mato mano. Ficou abandonado. Eu acho que a ponta até mudaram do lugar lá ó. Tá toda torta lá. Infelizmente não tem como descer com o caminhão ali. Porque se eu descer ali eu não saio mais mano. Eu acho. O que eu vou fazer? Vou pegar ali no campo ali. Tem um rio ali também que dá pra descer de costas ali. É mais seguro. Do que esse ali mano. Esse ali se eu descer ali, já era. É capaz de... Não digo encaiar ali. Mas dá um cepo ali e não sobe mais velho. Olha só. Ai. Ai, 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 ai. Eu tenho medo mano quando deita pro lado. Vocês não sabem o medo que eu passei. Quer ver? Eu vou fazer um... Vou pegar um cavalinho de pau aqui. Cavalinho de pau não né. Não é isso que se fala mas... Ahhhh. Ahhhh. O campinho aqui ó. Já arrancaram até as traves mano. É isso aí ó. Arrancaram as traves aqui. Tá aí o bichão. Tá aí o caminhãozão galera. Olha só. Tá bonitinho né. Claro, vai ficar mais ainda. Agora quando eu me dedicar nele. Vou lavar o carro lá. Eu acho que o meu irmão tá chegando ali também. É isso aí galera. Vamos meter marcha aí. Mano. Tô escutando um barulho faz horas. Dentro desse baú. Olha. Olha só. Ó. Tem alguém aqui dentro desse baú mano. Olha. Ó. Acho que tem alguém aqui. Olha. Dá-lhe. Dá-lhe um drift. É doido né. Agora é dele. Pode tacar ele pau. Apagou? Não. Parar aqui mesmo. Nazarinho. Mano. Tô escutando um barulho ali no baú. Tô achando que entrou alguém ali. Será? Tô achando. Não é ninguém. Será? Tô achando que entrou würde. É. Tô achando queormuş meaning bom. É ninguém. Tá aquela área. Também é bem. Des'd �al.